Então galera, essa daqui é mais uma rodada de Jogos da Galera E a Nilce ta usando óculos roxo agora Jogos da Galera Bota música Então dona Nilce, esse daqui é Arrow O jogo no qual você passa raiva, mas você não consegue parar de jogar Que foi? Bonito meu óculos né? Menos Nilce É o seguinte, nesse jogo você joga com essa flecha Toda vez que você segura na tela, ela vira pra esquerda Toda vez que você solta, ela vira sozinho pra direita Ou o contrário disso Você devia ter pegado o diamante Porque eu aparentemente não to sabendo a diferença de esquerda e direita aqui Mas é um jogo muito complicado, no qual você tem que ficar controlando De vez em quando tem o diamante também Tem que pegar o diamante Leon? Eu to tentando Nilce, não é fácil não Como eu disse, não da pra parar de jogar, vambora Quem me indicou esse jogo, falou que chegou até em 10 Então a gente vai tentar chegar no 10 aqui agora Ai que meta pequena Droga, é muito difícil Ô Nilce, é difícil, olha aqui Você ta vendo que eu to jogando aqui? 10, 10 é muito... Quanto a gente deve chegar Nilce? 15 no mínimo Tem que ultrapassar e... Isso aqui ta me irritando, desculpa 50% a mais O meu objetivo é 10, tá? Não, eu acredito que você pode mais que isso Leon Você é capaz Eu sou capaz, não sou? Você já fez coisas piores na vida Vai, você consegue Ó, já ta em 7, não desconcentra Não desconcentra Você ta quase na sua meta Eu to pegando essas gemas A gente tem que descobrir ainda pra que serve isso, tá? Esses diamantes que não contam pra nada Vai lá, Leon, vai lá As coisas fazem muita diferença Tá indo bem, tá indo bem Agora eu to destruindo, rapaz Eu acho que podia ter pegado um caminho alternativo Agora... 9 Leon, 9 Ó, você tem 6 mais 2 6 mais 2 E daí? Eu vou apertar aqui na gema Eu posso comprar gemas Pra que? Não sei ainda Aqui ó Você tem que pegar o máximo possível quando ta perto de você Porque depois vai ficando mais complicado Vai, não Aqui, aqui, aqui 9, 9 10, 10 Vai, continua, continua, continua Caramba, véi Caramba 9 é a coordenação aqui Caramba Não, não, não Não peguei mas não morri Não peguei mas não morri Cuidado, cuidado 13 Eu fui ganancioso Eu tinha que ter deixado esse passado Foi meio termo Você passou da sua e quase atingiu a minha Então tá bom Não Nilce, a gente tem que conseguir 15 agora Porque quando a gente coloca uma meta assim Errei Se 15 é a meta É a 15 que a gente vai chegar Mas se você não passar do 13 A gente pode dizer que a culpa é do PT Você tá tentando fazer humor de novo Nilce? Você tá tentando ser engraçada Nilce? Eu tô Com todas as minhas forças Você tá tentando fazer humor Nilce? Tá bom, eu vou por o óculos então Pronto Esse jogo lembra muito o Flappy Bird por causa disso Você perde Você se dá mal Mas você quer continuar Você quer continuar sempre Qualquer jogo é assim Léo Ai 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 Tá ficando complicado Tá ficando complicado 15 Pega 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 Toma essa sociedade Morri Eu consegui Não, parabéns Valeu Mas eu tô com um espírito tão vitorioso Não, não tá Vou passar pro Pro Não, não vai Ai meu Deus Eu tenho certeza que hoje a gente consegue mais Eu tô no espírito vitorioso hoje, cara Tá onde ele tirou esse jogo, gente? Eu quero bater meu recorde, tá? Qual é o seu recorde? É cento e pouco Eu consegui no iPhone cento e pouco Mas eu tive que resetar meu iPhone e eu perdi o jogo Mas eu tirei uma print antes e instagramei Então todo mundo sabe que é verdade Vamo lá, Nilce Vamo lá, Nilce Ah, não, peraí, calma, calma Ah, fechou, por quê? Esse foi o Leon tentando fazer FlapBurn funcionar Mas não vai funcionar, então vamos para o próximo jogo Vou colocar aqui o meu recorde, tá? Tá no Instagram só pra provar Vai Mentira, mentira É o seguinte, Nilce Mentira A gente traz aqui muitos jogos interessantes, muitos jogos sérios Mas de vez em quando a gente tem que ter tempo também pra diversão, não é mesmo? Então a gente tem esse conceito de jogo sensacional Que é um jogo chamado Tetas Literalmente, é o... é Você... Desculpa, tá? Eu tô pedindo desculpa Aí você faz isso aqui, ó Simulador de ordem É, aí você... aí você... Eu acho que você não sabe fazer isso, León Você já morou na roça? Não Não Calma, calma, calma Puxar um, puxar outro Puxar um, puxar outro Puxar um, puxar outro Ô, 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 ô Então, Dona Nilce, esse daqui é micro-battles. Tudo bem. Você aperta o botão azul que eu aperto o botão vermelho. Tipo, eu vou bater em você? É, tipo isso. Eu tenho que escolher, vai ter uma batalha agora. Tá, eu quero ser. A gente vai jogar no viking. O que você faz no viking? Você joga o machado no outro e você pula. Entendi. Tá, battle. Você segura e ele joga, vai. Segura, carrega. Não, calma. Ah, me acertou, porcaria. Vai, 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 vai. Acertei você? De novo. Como assim Nilce? Para com isso Nilce. Tá muito desagradável, tá? Esse azulzinho aí me matando. Calma. Acerta, acerta! Ah, droga! Peraí, tem que carregar pouquinho. Que jogo legal! Tem que carregar pouquinho. Morre Nilce! Que morre Nilce? Tem que carregar pouquinho. Morre Nilce! Ah, não! Ah, não! Ganhei! Não! De novo, agora eu gostei desse jogo. Agora ele vai escolher outra prova, obviamente, porque nessa eu já fui superior. Muito obrigado. Foi pura sorte. Então, vamos pra outra. Tem que comprar, então. Eu tenho que comprar o premium. Vamos comprar o premium. Get premium. Bui. Bui. Bui o jogo. Dá uma buiada nele. Só dá pra jogar viking, né? De graça só. A gente não conseguiu buiar ainda o negócio. Ah, droga! Aí vou ganhar de novo. Vai! Não, não, não! Não! 3x3! 3x3! Não! Obrigado, filho! De novo! Essa é minha estratégia. Essa é minha estratégia. Você pega seu machado, pum! Devolve! De novo, de novo, de novo! Devolve! Não, não, não! Não! Isso é muito bom pra jogar viking. Eu vou tentar comprar isso e a gente pode trazer os outros jogos também. Mas tem que pagar pra jogar o resto, tá? E a loja não conecta. Get premium. Bui! Uma última coisa, Nilce. Aquela vontade ainda existe dentro de mim, tá? Pelo amor de Deus. De bater todos os recordes. De ser o campeão. Eu aprendi isso vindo do Karate Kid. Vamos lá. Eu tô de óculos porque eu vou dormir agora, tá? Você passa a cera com a esquerda, tira com a direita. Você não vai parar, não? Parar? Eu não conheço esse verbo, Nilce. Eu vou parar. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu tapa no dedão. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito ainda. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Você colocou pra... E a gente vê você na próxima. Até lá. Tchau. 41. Droga.